Eu sou Marley de Soares, mulher negra, nordestina, psicóloga formada há mais de 20 anos, tendo trabalhado por 18 anos seguidos na área social, mas sempre conciliando com a área clínica. E mais recentemente, eu escolhi trabalhar só a partir do meu consultório particular, em que eu realizo psicoterapias, supervisão de casos clínicos, rodas de conversas e palestras na temática do racismo na infância e das consequências do racismo no desenvolvimento do sujeito. Na minha prática clínica, eu sou uma psicóloga que reserva bastante atenção às consequências do racismo, aquilo que nos atravessa enquanto pessoas negras na sociedade. Isso nos imprime uma dor que acarreta em doenças emocionais, psicológicas e físicas. O racismo está vigente aí na sociedade de forma implícita e explícita. Eu posso falar para vocês um exemplo, exemplos de como isso se expressa. O racismo implícito, por exemplo, ocorreu um caso com uma menina, uma criança de 11 anos, no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano de 2020. Ela foi comprar doces e o funcionário da loja a obrigou a levantar a blusa para mostrar que ela não tinha roubado nada. E a justificativa, ele argumentou de forma até tranquila para a família que fez isso em razão da cor dela e do cabelo. Então, ele falou de forma explícita que desconfiou que aquela criança tinha roubado alguma coisa em razão dela ser uma criança negra. O racismo explícito, recentemente a gente escutou aí por todas as veículos de transmissão das mídias sociais, televisão, o fato da CEO da Magazine Luiza ter reservado um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. E ela argumentou que precisaria ampliar grandemente o número de funcionários negros na sua empresa. Isso causou um burburinho incrível às pessoas, as justificativas de modo geral e na linha de dizer Ah, e se fosse exclusivo para pessoas brancas? Como se isso não acontecesse, né? Há décadas, os programas de trainee são voltados para pessoas brancas. É que ninguém para para observar isso, ninguém para para perguntar Por que não há um grande número de pessoas negras ocupando cargos de maior visibilidade, né? De maior visibilidade nas empresas, né? Por que os cargos de liderança são sempre ocupados, né? Em sua grande maioria, por pessoas brancas. Então, logo, os processos seletivos escolhem pessoas brancas, né? Então, ou seja, os programas de trainee sempre foram não declarados, mas reservados às pessoas brancas, né? Quais os racismos, né? Quais as consequências do racismo na psique, né? O que resulta na psique das pessoas agredidas, na infância e na adolescência, por exemplo? Vamos pensar. Na infância, a criança está em desenvolvimento, né? Toda a sua constituição enquanto pessoa está em início de desenvolvimento. Então, de modo geral, a criança percebe, né? De forma mais explícita, essa agressão por racismo quando ela inicia sua vida escolar. Completamente desavisada, o que, de modo geral, implica numa questão traumática, né? Dado a fragilidade egóica da criança. E a surpresa, né? Ela é surpreendida por essa agressão. Essa não compreensão pode resultar no que a gente pode chamar na psicologia de microtrauma. É isso. E aí isso imprime inúmeros prejuízos, né? Promove uma insegurança na criança, uma inibição intelectual, uma timidez excessiva. É um retraimento de todas as ordens, né? E sem contar que ela é pouco escolhida para ser a coleguinha que vai passear na hora do recreio, que vai dividir o lanche. Já começa esse preterimento de escolhas das relações sociais desde a infância. E isso vai se seguindo na adolescência, também os prejuízos somando, né? Vai somando-se a outras questões peculiares da adolescência, né? Que é a época onde se inicia os namoros, as meninas quanto os meninos, são preteridos nas escolhas de parceiros para namoro. Os convites para as festinhas mais especiais não chegam, de modo geral, esses convites não chegam para os adolescentes. A época de procurar o trabalho também, na adolescência, também já começa a se pensar em busca do trabalho. E aí já começa também o outro processo de exclusão forte, né? Eles demoram a encontrar empregos. Então, assim, vai se somando, né? Aquilo que eu falei agora há pouco do racismo na infância, mas pode-se pensar que já na gestação, uma mãe que está esperando uma criança negra, ou uma mãe negra, ou uma mãe que está esperando uma criança negra, já imprime aí algumas questões, mas que são de ordem mais complexas, que não daria para eu explicar nesse momento, mas já começa e vai seguindo por toda a vida. Eu fiz essa introdução do racismo para falar de uma mulher paulistana que eu admiro muito e que poucas pessoas sabem da existência dela. É a Virgínia Leone Bicudo. Virgínia nasceu em 21 de novembro de 1910, então se ela estivesse viva, não estaria, né? Dificilmente, mas ela estaria completando, seria agora, no dia 21 de novembro, fará 110 anos, é isso, né? Da existência dela. Ela morreu já, até que ela viveu bastante, ela morreu em 2003. A Virgínia tem uma trajetória bem interessante. Ela, dentre várias tarefas profissionais que ela ocupou, as que mais se destacam é como socióloga e como psicanalista. Ela, enquanto socióloga, exerceu uma pesquisa, fez uma pesquisa bem interessante aqui em São Paulo. E sua pesquisa, acredito que começou no início da década de 40, que era intitulada de Atitudes Raciais entre Pretos e Mulatos na Cidade de São Paulo. Na época, o termo mulato era utilizado, hoje em dia não mais, mas quando ela fez a pesquisa era justamente para olhar como que se dava essas relações raciais entre pessoas pretas e mulatas na Cidade de São Paulo para demarcar as diferenças, né? Mas, claro que era entre pretos e mulatos, mas estes tendo oponente pesquisador às pessoas brancas, né? E essa tese da Virgínia, depois se transformou numa tese de mestrado, foi tão importante que derrubou o mito da democracia racial como era visto o Brasil lá fora, né? O Brasil era visto como um país que tinha uma harmonia, uma democracia racial impressionante, né? Como se os negros e brancos convivessem em perfeita harmonia. E essa tese dela demonstrou que não, que não é bem assim. Ela me impactou pessoalmente também por eu ser uma psicóloga que escolheu a abordagem da psicanálise para usar como técnica. E a Virgínia foi muito importante na questão da psicanálise aqui no Brasil. Ela fez parte do grupo que institucionalizou a psicanálise aqui quando criaram, esse grupo criou a Associação Brasileira de Psicanálise. A Virgínia foi fervorosa, né? Para trazer a psicanálise, né? De uma forma mais institucionalizada aqui no Brasil. E também foi o grupo que inscreveu o Brasil na IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise. Eu, também sendo uma mulher negra, nunca ouvi falar que uma mulher negra tinha defendido uma tese sobre relações raciais, né? Que, aliás, foi a primeira tese sobre relações raciais apresentada aqui no Brasil. E foi pela Virgínia, e a gente não sabe, né? Isso trata-se de um apagamento histórico. Que acomete muitas mulheres e homens pretas e pretos. Apagamento histórico científico. E quando eu descobri a Virgínia, fiquei impactada. Também outro aspecto que me chamou a atenção foi que toda a trajetória dela foi em busca dela entender o racismo que ela sofreu ainda muito criança. Ela contou numa reportagem já mais velhinha que, quando iniciou a sua vida escolar, saiu de casa e as crianças gritavam, negrinha, negrinha. E isso a impactou muito. E ela disse nessa mesma entrevista que escolheu a sociologia pra entender na sociedade como que se dava essa questão do racismo. E escolheu a psicanálise pra entender as consequências subjetivas, né? Nela própria. Então, olha que interessante. Ela sublimou essa violência que ela viveu. Porque essa pesquisa dela, embora tendo sido ocultada ou não levada em consideração, mas ela marcou, ela olhou sobre essa questão do sofrimento advindo do racismo. E também já começou a desviar aquele olhar que se tinha, que os estudiosos, sejam sociólogos, antropólogos, esse olhar que tinha de ser o Brasil uma democracia racial. Esse olhar sobre o impacto traz uma contribuição muito forte em termos de saúde, né? De saúde mental, sobretudo pras pessoas negras, que não sabia explicar, né? Sentia, mas não sabia explicar o que isso causava. A relevância de olhar para isso é que vale a tornar a pessoa negra humanizada, porque o racismo nos desumaniza. E quando um estudioso, né, uma socióloga, um sociólogo, olha sobre o sofrimento que tem nesse, numa situação como essa, humaniza, né? Outro dia me perguntaram se, né, Nise ou Virgínia? Nise, é a Nise da Silveira. Nise da Silveira teve também um trabalho muito importante na questão da saúde mental, na questão da psiquiatria aqui no Brasil. Na segunda metade da década de 40, a Nise da Silveira humanizou demais os tratamentos direcionados para os esquizofrênicos nos manicômios em que ela trabalhou. Ela, com a técnica da terapia ocupacional, tornou esses manicômios muito mais humanizados. Inclusive, fez parte da equipe dela, a dona Ivone Lara. Mas aí, diante dessa pergunta, importante demais, né, isso que a Nise da Silveira, essa contribuição que esta outra mulher, Nise da Silveira, imprimiu, né, no nosso país, entre ela e Virgínia, se é para escolher, eu vou escolher a Virgínia, né? Por toda a inovação e o esforço em permanecer viva, ativa e criativa nessa contribuição social já mencionada. Então, e sendo eu uma mulher negra, que sinto na pele o sofrimento do racismo, não tem como não escolher. E escolho também a Virgínia, escolho sempre, sempre que puder eu falo sobre ela, para que ela comece a ser cada vez mais falada, lembrada, porque falar das mazelas e consequências negativas do racismo não é ruim para as pessoas negras, mas ela é ruim para toda a sociedade, porque o racismo atinge a todas as pessoas, atinge, afeta as relações, empobrece as relações sociais, afeta a economia do país, a saúde. Então, assim, é prejuízo para todo mundo. Então, reverenciar e tornar vivo o que a Virgínia acenou naquela época, dessas diferenças, que colocam numa desigualdade diante dos olhares de políticas públicas, é de extrema relevância. Então, eu sou mais Virgínia Leone Bicudo. O que eu posso, para não me alongar muito aqui neste vídeo, o que eu poderia dar como dicas ou práticas para sermos antirracistas? Comece considerando a possibilidade, eu estou falando mais aqui para as pessoas não negras, para as pessoas brancas, comece a pensar na possibilidade de você ser racista, em razão do racismo estrutural, que é o racismo que permanece arraigado na estrutura da sociedade, e que toda a sociedade acaba que, sem querer e sem fazer a leitura mais aprofundada, retroalimentando. Então, o racismo estrutural, ele é retroalimentado por todas as pessoas, mesmo que elas não saibam. E aí, sabendo, a gente tem a possibilidade de rever e não contribuir para isso. Olha ao seu redor. O Brasil é um país composto, em sua maioria, por pessoas negras. E onde elas estão? Elas estão, de modo geral, em espaços geográficos e sociais demarcados para elas. E quais são esses lugares? Vamos pensar. Num restaurante sofisticado, quem são as pessoas negras? Na grande maioria, elas são as pessoas que servem. Elas são as auxiliares de cozinha, aquelas que estão lá limpando o banheiro. Então, é quem está, de modo geral, é quem está servindo. Como diria, como disse o Caetano Veloso, alguma coisa está fora de ordem. Tem algo de errado nessa distribuição. Se isso te incomoda, se o seu privilégio, em detrimento de outras pessoas, te incomoda, busca maneiras de incluir todas as pessoas. Seja um apoio e defenda as causas inclusivas.